E aí galera, Alexandre Leps aqui, tendo pra vocês mais um guia de Eldering pro canal. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer a sidequest do clérigo, aquele clérigo bestial que fica lá na região de Kaelid, tá? E esse vídeo vai estar na nossa playlist aí de guias, eu vou deixar na descrição, tem a nossa playlist do detonado também, já tem algumas outras sidequests e vários outros vídeos. Dê uma olhadinha se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar sua avaliação também, um comentário pro YouTube, entregar o vídeo pra mais pessoas, vocês podem me dar uma moral, segue lá no Instagram, LepsHunter, tem bastante conteúdo de RPG, tô postando coisas de Eldering também, e eu faço lives na Twitch, é só seguir LepsTV, beleza? Dito isso então, meus amigos, bora pro vídeo! Bom pessoal, essa quest, ela começa depois que você já veio pra mesa redonda, tá? Aqui no canto do mapa, e basicamente pra vir pra mesa redonda, em um certo momento do jogo, quando você já estiver explorando bem a Ealingrave, né? Quando você sentar em uma graça, veja se tem a opção de conversar com a Melina, e sempre que tiver essa opção, converse com ela em um dado momento do jogo, ela vai te trazer pra mesa redonda, beleza? Aqui na mesa redonda vai ter um cara bem aqui assim, que é o Dê, ele fica com uma armadura meio dourada, sentada e tal, você vai conversar com ele, é a primeira vez que você conversa com ele, ele vai falar de um marinheiro, e basicamente a gente vem então na região de Ealingrave, aqui na parte norte, você pode pegar essa estrada aqui, que passa na frente ali do castelo, vem vindo pela direita, segue, atravessa a ponte até o fim, até onde tem essas árvores aqui, tá vendo? E esse lago? Pois é, aqui é o vilarejo das águas despertas, chegando aqui você vai ver um marinheiro, né? Um meio fantasma andando de barco, vença ele, e aí volte até a mesa redonda pra conversar com o Dê novamente, ok? Você vai ganhar aqui, este item aqui que eu vou mostrar pra vocês, você vai ganhar as raízes da morte, tá? Clérigo Bestial os procura e devora, então depois que você ganhou a primeira raiz da morte ali, matando aquele marinheiro de Ealingrave, conversou com o Dê, ele vai te mostrar uma localização no mapa, pra você seguir a quest dele, essa localização do mapa, fica aqui ainda também, em Ealingrave, se eu bem me lembro, fica bem por aqui assim, ó, então a gente vai vir pra terceira igreja de Mário, que eu vou mostrar pra vocês, tem um portal que ele abre, que vai nos levar lá pra onde está o clérigo bestial, beleza? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Chegando aqui na terceira igreja de Mário, basicamente o que você vai fazer é contornar, vem aqui pra região, pra parte de trás, e vem vindo pra direita aqui, ó, no final, vai ter esse portal, com esse portal você se teleporta lá pra área onde está o clérigo bestial. E aqui a gente cai na fenda do dragão de Greyle, santuário bestial, aqui inclusive tem um gárgula ali na frente, e aqui você encontra ele, tá? Então, é pra esse cara aqui que você vai dar as raízes da morte, a gente vai ter que pegar nove raízes da morte pra completar essa quest. Por enquanto, eu não vou entregar não, tá? Eu vou seguir mostrando pra vocês as localizações aí das raízes, e a gente vai fazendo as entregas. Mas aí fica ao critério de vocês, o momento que você quer fazer as entregas, beleza? Então, vamos lá, eu vou mostrar as localizações, que é a parte mais complicada dessa quest. A semente número 1, como eu falei, vai estar aqui no vilarejo das águas despertas, é só vencer o barqueiro que fica aqui. A semente número 2, ela fica aqui, ó, nas catacumbas Toque da Morte, ok? Nesse local especificamente, e aí, vindo aqui, onde você vence o boss, vai ter um baú, é só pegar esse baú aqui, você vai estar pegando a segunda raiz da morte, beleza? Vamos pra terceira. A terceira raiz da morte, vocês podem vir aqui pra estrada de Lyune a norte, vem seguindo aqui pela direita, ok? Mais ou menos aqui nessa altura, antes de chegar nesse campo aqui de árvores, que fica na Torre de Perilhante, a gente vai encontrar mais um desses barqueiros chatos, tá? E teremos de vencê-lo. Assim como o primeiro barqueiro lá, que fica naquele primeiro vilarejo lá de Lingrave, tá? Então, tá aqui, ó, derrotado, e mais uma raiz da morte adquirida. Vamos pra próxima. A quarta raiz da morte, ainda aqui na região de Lyúrnia, um pouco mais ao norte, você vai ter essa térmora em menor, certo? E aqui abaixo, ó, você pode usar, por exemplo, o Labirinto Arruinado, ou mesmo o Planalto Leste. Vem seguindo essa estrada aqui, acompanhando, quebra pra direita, e vem seguindo, ó. Aqui você vai encontrar no fim do caminho uma entrada de catacumba, certo? Entrou aqui nessa catacumba, você completa ela, né, acha ali a alavanca, abre a porta, vence o chefe, eu já venci, tá? Então, só vou mostrar aqui pra vocês, no mesmo esquema ali daquela outra, vai ter um baúzinho aqui, pega o baú, e você vai tá pegando aí a quarta raiz da morte, beleza? A quinta raiz da morte, meus amigos, vocês já vão ter que ter avançado um pouco mais no jogo, tá? Já vão ter que fazer aqui a região de Platô Autos, e basicamente, depois que você subiu aqui, né, por exemplo, que você subiu nessa ruína e começou a exploração aqui, ou aqui por cima, ou que você veio por essa outra região que sobe aqui pelo magma, né, que tem o caixão abandonado e tudo mais, aí começou a exploração aqui, ó, você vem, segue essa estrada, certo? Sobe os bloquinhos aqui pela esquerda, e logo aqui você vai ver as ruínas de Wyden, basicamente, é esse local que eu tô aqui, ó. Aqui nas ruínas de Wyden, você vai ver esse local onde tem essa água rasa, assim como nesses outros locais que a gente matou um barqueiro, aqui vai ter um marinheiro também, é só derrotá-lo e pegar a quinta raiz da morte. Eu já derrotei, por isso que eu não estou mostrando aí pra vocês. A sexta raiz da morte, ela vai ficar aqui no túmulo do herói de Geomir, ok? Ainda aqui nessa região de Platô Autus, e a dica, pessoal, pra chegar até esse local é a seguinte, você vai ter que fazer uma exploração um pouco grande, tá? Então a gente estava aqui nas ruínas de Wyden, certo? Logo aqui do lado, vocês vão encontrar essas catacumbas de Wyden, e aqui vocês estão vendo que tem umas pedras cruzando aqui, da catacumba de Wyden, você pula aqui, aí aqui embaixo, ó, tem o Rio das Águas Ferventes, quando você pulou nessas pedras e desceu, tem essa, tem essa graça aqui. Daqui em frente, você vai seguindo todo esse caminho, ó, aqui por baixo, de cavalo, vem seguindo, vem seguindo, e aqui, vai ter a opção de você ir pela esquerda, se eu bem me lembro, e pela direita. Em algum momento aqui, você vai conseguir pegar um vento que te joga aqui pra cima pra você conseguir explorar esses outros locais, tá? Até que você vai começar a subir um monte de escada, um monte de coisa, e você vai conseguir explorar pra esse lado de cá e vai chegar até o túmulo do herói Geomi. Então, o mais importante que você entenda mesmo, né, que vai abrir toda essa exploração é aqui do lado da catacumba de Wyden, descer aqui pra baixo e daqui pra frente você explorar todos os caminhos que se abrirem e essa exploração vai ser meio que natural até que você chegue aqui no túmulo do herói de Geomi. Aí aqui é mais complicado, a gente vai entrar lá e eu vou mostrar pra vocês como pegar a raiz da morte. Vamos lá. É um caminho um pouco chato mesmo. Tem que ter paciência. Vamos começar descendo com tudo. Já pulo aqui, ó. pulou de novo. Atravesso aqui pro outro lado. Vem descendo correndo. Pula pra cá. No que ela desceu, já passo correndo. Pula aqui na lava. por um pouco, hein? Meu HP me salvou porque eu tenho muito HP. Mas vocês entenderam o processo. Certo? Agora vamos esperar só por... pra garantir mesmo. Ela passar aqui, ó. pronto. Continua descendo agora. Bem chato. Esses túmulos de heróis são bem complicados, tá, pessoal? desce até aqui embaixo e pronto. Cai aqui assim. no cantinho. Novamente. Vocês vão abrir essa porta. Vão descer. Lá embaixo vai ter um chefe que é um lobo vermelho, tá? Vocês vão ter que vencer. Vencendo ele, basicamente, vai ter ali mais um baú e mais uma raiz da morte, ok? Basicamente, pega aqui no baú. Vamos seguir para a sétima. Bom, pessoal. Em um certo momento do jogo vocês vão avançar aqui pra terra dos gigantes, tá? Montanha dos gigantes. Depois que vocês passarem da região de Lendel e logo na primeira área vem seguindo, ó. Vem seguindo. Vocês vão ver aquele local ali pra atravessar, certo? Ao invés de seguir pela travessia, vem aqui pra direita e vocês vão encontrar essa catacumba, ok? Aqui, basicamente, é a catacumba da montanha dos gigantes, só. Tá aqui, catacumbas da montanha. Ela é meio chata, meio complicadinha. Você pode se perder um pouco, né? Ela faz meio que um loop, Vou tentar passar o mais rápido possível aqui pra gente poder avançar, concluir. Vou tentar passar mais correndo mesmo, tá? O problema é que cheio de bichinho. Mas vamos lá. Aqui, levador, desce. Pronto. Descer, vamos em frente. Aqui é a porta que a gente quer abrir. Vamos continuar. Sere aqui até o próximo elevador, puxa a alavanca. Bichinhos chatos. Pronto. Próximo elevador, desce. Continua em frente. Sobra a escada. Armadilha. Passa reto. Cuidado com esses bichinhos explosivos aí. Segue aqui. Chegando nessa sala que tem muita venena, a pessoa atravessa. Chegando aqui, pessoal, caia na esquerda, ok? E aqui, nessa sala da estátua da mulher, vem pra direita, aqui vai ter um elevador, pisa nele, deixa ele subir, só que ao invés de subir, você cai. Aqui que é a pegadinha do malandro, tá? Ali a pegadinha do malandro. E bem aqui agora, a gente ativa a alavanca e abre então a porta que a gente queria abrir. Vamos voltar agora e subir. Continua. Agora é só entrar, enfrentar o chefe e pegar nosso primo. Complicado. Cina do Catador do Lire do Vale 2. E aqui a gente vem no baú e pega mais uma raiz da morte. Show de bola. Agora a gente segue pra oitava. A oitava, pessoal, vocês podem vir aqui para o penhasco do Vale das Ruínas, ainda aqui na Montanha dos Gigantes, ok? E a gente vai vir nesse cantinho aqui, basicamente. Aqui, vocês já vão ver o pico ali, do castelo, certo? Quando a gente começa a andar aqui perto dessas lápides, começa a aparecer com um monte de criaturas sendo invocadas. E basicamente, quem está fazendo essas invocações é mais um desses marinheiros, tá? Então, vem vindo no cantinho direito, assim, ó. Bem aqui nesse cantinho, ele vai estar aqui. Chegando aqui, vamos pra cima dele. Ele é forte. Deixa eu esperar aqui. Tá de perto. Espada de duas mãos. Pronto. Vencido. Pegamos Campanário de Helfan e Raízes da Morte. A Critério de Curiosidade, Campanário de Helfan é uma arma que escala com força, inteligência em D. No caso, força, inteligência em D. 13 em E. Pede 19 de força, 22 de inteligência aí. Pra quem estiver fazendo aí, build de inteligência. Uma arma interessante e bonita, né? Diga-se de passagem. Habilidade única chama espectral da ruína. Bom, pessoal. Pra pegar a 9ª Raiz da Morte vocês vão ter que avançar pro caminho oculto para a Árvore Sacra, tá? E pra isso vocês vão precisar do amuleto secreto que usa aqui no elevador dos roads. Uma parte do amuleto vocês vão pegar aqui no vilarejo dos albinários. Fica em Líurnia dos Lagos. Basicamente, vou mostrar aqui o local específico. Vilarejo dos albinários. O que você vai fazer? Vem aqui na ilha da Boa Vista e vem caminhando aqui pra sua esquerda. Quando você entrar aqui de baixo, passando por baixo, você vai ver uma água suja. Vai seguindo essa água suja e segue até você encontrar um caminho pra entrar nesse vilarejo. Nesse vilarejo vai ter um local lá muito cuidado. Tem um NPC que ele fica lá solitário, tá? Que você vai interagir com ele e ele é um albinárico. Ele tá lá no meio desse vilarejo, tá? Você vai pegar a primeira metade com esse cara no vilarejo dos albináricos. A segunda metade vocês vão pegar aqui no castelo do sol que fica aqui na montanha dos gigantes, beleza? Aqui nesse castelo do sol você vai vir aqui e vai enfrentar o boss desse local que é o comandante Neil, se eu não me engano. Aí depois que você venceu ele sobe aqui e vai estar aqui na parte norte desse castelo pegou essas duas partes do amuleto você consegue acessar aqui então essa região do caminho oculto para a árvore sacra. Pra isso você vem aqui no grande elevador dos rolos aperta pro lado com o de pad que ele vai te dar a opção de trocar um amuleto que você vai usar pra subir no elevador e aí quando você usa o outro amuleto ele te traz pra cá ao invés de te trazer pra essa área aqui que a gente já explorou da montanha dos gigantes e aí chegando aqui é a parte uma parte complicadinha né é uma parte complicadinha ó chegando aqui subindo essa escada também que tem um local aqui pode cair caiu olha pro lado e mais ou menos aqui ó na direção daquela porta você vem seguindo e aqui vem pro lado e pula pronto já usou uma recuperação aqui muito cuidado nessa hora atrai esses caras pra cá porque o que a gente tem que eles tá aqui ó que é abrir a porta passa correndo tem muitos deles pronto atravessou agora é o chefe então pense com vocês antes de usar cinzas de Amon monge da chama negra e a gente pega aqui também a última raiz da morte e pronto a gente completa assim as nove raízes da morte beleza bom pessoal agora que a gente já tem as raízes da morte a gente pode interagir aqui com o clérigo bestial vamos lá vamos entregar aqui pra ele inicialmente três porque eu acho que eu já entreguei uma antes de estar gravando tá então a gente ganha cinza da guerra rugida da fera vitalidade bestial funda da besta vou entregar mais uma ó vamos entregar isso aí vai depender de como vocês vão fazer no decorrer da história eu vou colocar vou voltar aqui vou novamente ó tá vendo o que que acontece depois que você entregou quatro ele fica bravo ele fica hostil uma dica que eu dou é pra vocês é pra vocês usarem escudo e atacarem ó no contra-ataque aí ele volta pronto tá vendo nós vamos descansar aqui de novo ele voltou lá pro lugar dele tá vendo espera o momento certo e usa o contra-ataque que dá bom então vamos entregar aqui as demais raiz da morte raiz da morte sa Bye It is It is all consumed still I am not seted not nearly sated ella America is this what it is To sin Will things Never be the same Again Tarnished My thanks For thy long Labor But I have done All I can In this land Henceforth My appetite Shall be my soul Companion Farewell Basicamente Ele nos dá Pedra de Forja de Drago Ancião Garra de Fera de Gulrank Grande Martelo de Garra de Leão E Pedra de Gulrank E desaparece Desse local Bom pessoal Como vocês viram Mesmo depois de dar nove sementes da morte Ele fala que essa sede que ele tem ainda não foi saciada Que ele vai continuar o seu caminho Quem segue na história vai ver quem ele realmente é E não tenho certezas que ainda vai ter alguma quest Alguma relação com ele Talvez numa possível expansão Não sei Porque como ele fala que ainda está Ele está com sede de sementes da morte Pode ser Que a quest dele continue na expansão Mas por hora É isso meus amigos Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado Se esse vídeo te ajudou Não esquece de deixar sua avaliação E um comentário aí Dessa forma o YouTube entrega o vídeo Para mais pessoas Beleza? Se você é novo Ficou um vídeo para se inscrever também Dá uma moral no nosso Instagram E dá uma olhadinha aí Nas playlists da descrição Vou ficando por aqui então Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui